TV Menorá apresenta Janela do Céu Janela do Céu Uma ótima noite a todos ligados, Janela do Céu, iniciando. Hoje a nossa convidada é a Tainara Zuham, de Venanciu Aires. Ela vai contar um pouco da história dela, aquele processo que a gente adora saber, né? Que é quando a pessoa começa a conhecer Cristo como uma pessoa e ele começa a entrar na vida e fazer toda a transformação. Tudo certo, Tainara? Tudo certo. Então, eu vou compartilhar um pouco da minha vida antes de Cristo, né? Que eu passei por várias dificuldades, assim, no meio de doenças. Eu estava sempre no médico, sempre com um enfermo, com alguma coisa ou outra, né? E nada, nenhum remédio me curava daquilo, né? Então, eu senti que faltava buscar outro recurso, que não seja médicos e nem remédios, né? Então, eu conheci a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Qual que era a tua idade nesse período? Tinha uns 12 anos, 14, por aí. Eu conheci através do meu pai. Ele começou a me convidar e daí eu acabei indo, né? E daí eu acabei gostando e vendo tudo aquilo que estava sendo falado, era verdade, né? E a partir dali eu comecei a ler os livros e me alimentar mais da Bíblia, né? Que antes eu nunca só ficava a Bíblia lá guardada e eu não me alimentava, sabe? Não tinha o discernimento de querer e vontade de aprender, né? A buscar o Senhor, né? E a partir dali eu fui vendo que Deus foi agindo e foi mudando a minha vida aos poucos, né? Que eu fui me alimentando, o primeiro livro que eu li, né? O livro-se da depressão, né? E ali eu vi que eu achava que eu não tinha depressão. E com o livro eu vi que eu tinha. E isso estava atacando em outras partes em mim, sabe? Estava saindo pra fora. E a partir dali, daquele momento, eu comecei a me tratar através desse livro, né? E me ajudou muito. Que faz muito tempo que não me deu essas coisas que me davam antes, sabe? E esse primeiro contato, assim, de ir na igreja com o Doze, foi o primeiro contato com o Cristo mesmo? Ou tu já conhecia alguma coisa, teu pai já tinha te falado alguma coisa dentro de casa? Ou ali na igreja foi teu primeiro contato com o Cristo? É, o meu primeiro contato com o Cristo realmente foi na igreja do Senhor Jesus Cristo. Que antes eu ia, mas eu ia no culto da católica, que é no domingo. E tu vai lá e tu só escuta, tu não absorve nada, né? Eles nem te influenciam a ler a Bíblia, né? Então, o primeiro contato foi na igreja do Senhor Jesus Cristo. E tu lembra, assim, como é que foi essa experiência? Porque, como tu disse, tipo, na igreja católica, tu vai lá e tu escuta. Ou se tu vai buscar sozinho, às vezes tu até entende, mas não é um contato real com Cristo, né? O que que tu sentiu, assim, que tu sabe dizer que aquilo realmente foi um contato real com Cristo? Foi através de que eu peguei e vim conhecer o Chico, né? E vim morar pra cá. E eu fui tendo muita fé, porque ele tinha vários problemas, né? E eu comecei a orar e jejuar. Então, essa parte, quando eu comecei a congregar, eu sabia que era muito importante o jejum e a oração, né? Só que eu não conseguia fazer. Não sei se o inimigo queria atrapalhar alguma coisa, né? Então, eu não consegui. E através de conhecer ele e ver, e eu comecei a congregar em Vênus Soares, eu vi que aquilo ali era necessário e vi muito testemunho de muitas pessoas através do jejum e da oração. E ali, o Senhor começou a me tocar a fazer. Então, eu comecei a fazer toda semana. Até hoje, eu faço, às vezes, três dias por semana. E Deus tem me fortalecido nas orações e tem atendido os pedidos, sabe? E aí, nesse momento, então, voltando um pouquinho pra história, né? Começou a ir na igreja com o teu pai, teve esse convite, tu começou a buscar os materiais, livre-se da depressão e tudo mais. E aí, nessa idade mesmo, tu começou a ver essa transformação dentro de ti? É, começou, iniciou a ver assim, né? Mas, como eu senti mesmo, foi ali congregando em Vênus Soares, sabe? Foi um retorno? Quando tu começou o retorno? É, foi um retorno que, quando eu vim pra cá, eu meio que me distanciei um pouquinho, sabe? E daí, eu comecei... O meu pai me passou o contato do Marcelo e eu comecei a congregar ali, né? E daí, eu comecei a voltar. Daí, começou Deus, de novo, me guiar, sabe? Me fazer a obra, sabe? Me dedicar tanto que eu agradeço a Deus, né? Porque eu sempre tive muito medo e vergonha de falar em público e me expressar, sabe? Em trabalhar pra Deus, sabe? Eu sempre ficava de cantinho pra não ser chamada, sabe? E Deus quer que a gente se exponha pra ele, né? Pra fazer o trabalho, fazer a obra, né? Buscar ovelhas e me trazer, através dessas ovelhas, né? Elas trazerem mais, sabe? Pra igreja e isso tá acontecendo muito forte lá em Vênus Soares, sabe? Por ovelhas do nosso grupo mesmo, elas tão trazendo mais ovelhas, sabe? E isso é muito bom pro crescimento espiritual e pro crescimento da igreja, né? Nos dá um renovo, né? Quando a gente trabalha pro Senhor e a gente consegue ver os frutos do nosso trabalho, né? E nesse primeiro momento, então, que tu começou a congregar, tu decidiu pelo batismo, já? Eu, quando eu comecei a congregar, já lá em Soliopondo, eu já me batizei lá. Era o tempo, era o Luciano, eu acho. Eu me batizei. Eu me batizei logo, eu decidi, sabe? Porque eu comecei a ler, né? A administração do batismo e tudo, eu vi que era aquilo que eu queria realmente, né? E daí eu decidi me batizar logo, eu não esperei muito tempo, não. Então, mesmo conhecendo ali, se batizando, teve um período, então, que tu ficou um pouco afastada e depois, indo pra Venâncio, o Senhor te trouxe mais pra perto pra realmente trabalhar pra ele, foi isso? Isso, foi isso. E então, tu viu a importância, assim, de já ter conhecido, porque, às vezes, a gente pensa, a criança é 12 anos, 13 anos, a gente pensa, agora não tá na hora, né? Deixa fazer o que quer, não precisa vir junto, não precisa congregar, mas, na verdade, é aquela semente que recebe com essa idade, né? Não importa a idade, o Senhor depois vai fazer aquela semente vir pra fora, né? Porque aí, no momento que o Senhor fez uma mudança na tua vida, tu sentiu esse despertar, essa vontade de servir o Senhor, foi isso? Isso mesmo, foi exatamente isso que despertou em mim a vontade de se alimentar do Senhor, né? E eu, sozinha, eu via que eu não tava conseguindo, né? E em oração e jejum, eu consegui trazer o meu esposo junto, e isso me fortaleceu mais, sabe? Pra seguir na obra, querer fazer a obra e ir pra frente, sabe? Com a igreja, sabe? Com a obra do Senhor. Isso é uma questão que muita gente que participa aqui do Janela, e também a gente escuta testemunhos, né? De pessoas que vêm pra igreja, mas aí a família ainda não participa, né? E isso acaba dando muito... Não sei se é frustração, tristeza, né? Porque tu conhece um Cristo poderoso e tu quer que a pessoa também conheça, que ela sinta aquilo que tu tá sentindo, né? E a gente precisa perseverar, né? A gente sabe que é o Senhor que vai ganhar essa pessoa. E como é que foi o teu testemunho? O que que tu fez assim? Foi o teu testemunho? Foi só a oração e o jejum pra que o Senhor também trouxesse teu esposo? Não foi através de um testemunho de um irmão que eu jejuava e orava, né? Mas foi através de um testemunho de um irmão de um encontro, de um micro, que o Senhor colocou ele, eu acho, na frente do sofá, e ele ficou olhando porque ele não ficava com nós, sabe? E foi um testemunho que prendeu ele pra ele seguir a Cristo. Então, a gente jejua, a gente ora, né? Mas no final a obra ali, o toque é o Senhor que faz pra que essas pessoas também venham, né? Aqueles que a gente deseja, né? Que a gente ora e o Senhor é fiel, né? Falar na palavra que é tu e toda a tua casa, né? Que o Senhor vai trazer e o Senhor vai honrar, né? E aí nesse processo de conhecer o Senhor, tu comentou antes da depressão, né? Como é que foi o processo de libertação, de ver o Senhor curando o teu interior? Porque no momento que ele chama a gente pra trabalhar ele, né? Normalmente é um que ele já trabalhou internamente também, né? Quando começa a vir pra fora as obras, o servir, o Senhor, é porque dentro ele já mexeu alguma coisa, né? Sim, ele mexeu muito em mim, em várias partes, né? Porque antes eu era muito... eu só ficava em casa, eu não queria sair pra lado nenhum, né? E pra Deus, né? Tu tem que trabalhar, tu tem que sair, tu tem que buscar ovelhas, tu tem que divulgar. E tu tem que apacentar as ovelhas, né? Tu tem que estar sempre ligado na mesa pra saber o que dá o alimento espiritual pra tuas ovelhas, né? E isso, Deus me mudou bastante, né? Que antes eu não era assim, né? Tanto da ira, da revolta, sabe? Que eu sempre fui meia nervosa. Deus foi me libertando, sabe? Igual se alguém faz alguma coisa pra mim, ou eu faço pra pessoa, eu vejo que eu tô errada, eu vou e peço perdão, né? Isso no mundo natural é difícil existir, né? E isso tudo, Cristo vai trabalhando dentro da gente, né? Pra gente mudar, pra ficar adequada ao corpo de Cristo, né? Pra gente poder fazer a obra com Ele, né? Porque se a gente tá internamente sobrecarregado, né? Com as coisas que a gente traz do mundo, como tu disse, né? Às vezes a gente tem um trauma, às vezes a gente tem uma situação ruim que aconteceu, ou simplesmente várias coisinhas que foram juntando, né? E de repente tu pode ir, ou tu tem uma atitude que não agrada ao Senhor, mas aquilo ali tem que ser consertado por Cristo, né? Antes da gente poder servir o Senhor, o Senhor também faz esse processo em nome de limpeza, né? De purificação, pra que a gente possa chegar na presença dEle e ter essa comunhão, né? E falando assim, da tua comunhão íntima com o Senhor, Como é que tu sentiu no longo desses anos que tu já conhece o Senhor, que foi aumentando, que foi mudando, do tu ouvir a voz do Senhor, tu conseguir derramar sobre o Senhor aquilo que tu precisa? Foi o que eu senti mesmo, o agir do Senhor, foi quando a gente teve o chamado, né? De missionários, né? Que é uma coisa que tu é pra te viver pra Cristo, né? Trabalhar somente pra obra de Deus, né? E isso, Deus foi me desligando de tudo, sabe? E eu vi que foi o agir dEle, sabe? Porque tudo foi, tipo, não foi de briga nem nada, foi tudo natural, sabe? Ninguém ficou de mal assim, sabe? E eu vi que foi uma obra de Deus, né? Que Ele quer que a gente faça a obra, né? Que vá seguir o caminho dEle, né? Então, no mundo natural, eu senti que foi muito o agir de Deus, sabe? Que Deus tava preparando tudo pra que a gente pudesse fazer a obra com Ele, sabe? E tu sente assim que ao longo desses anos que tu tá no Senhor, foi aumentando a tua intimidade com o Senhor? Quando tu vai ler a Bíblia, sente que o Senhor fala de maneira mais clara? Quando toca o material, tu sente que o Senhor vai aumentando essa comunhão contigo? Eu sinto, porque antes, quando eu tive esse chamado, né, de missionária, eu pensava muito no dia de amanhã, né? E Deus foi trabalhando em mim nessa parte, sabe? Que eu era muito de tudo organizado, todas as contas certinhas, tudo, sabe? E Deus foi trabalhando, né? E daí um dia eu disse pra Deus, me mostra uma palavra que me mostre o que que... pra eu mudar isso dentro de mim, né? E daí tem uma palavra, confia em mim, né? Somente em mim, alguma coisa assim, né? Que é pra confiar nele que o resto tudo ele acrescenta, né? Não pensar no mundo natural, né? Que às vezes a gente se pega pensando no mundo natural, confiar nele que ele vai acrescentar. Se tu quer viver somente pra ele, ele não vai te desamparar e deixar você, sabe? Eu penso que nessa parte eu vi o agir de Deus, sabe? Porque em outros, se eu fosse mais antigamente, jamais eu faria isso, sabe? Porque eu fui muito rígida nessa parte, sempre fui, né? Mas Deus muda a gente, faz a gente mudar por ele, sabe? Aquela questão de parecer que eu tenho que estar no controle de tudo, né? Eu sei o correto, eu sei como eu vou fazer. E aí quando a gente faz a oração do novo nascimento, a gente já fala, né? Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, né? Então ele vai fazer toda a tua vida, né? Diariamente, o que tu deve fazer, o que tu vai pensar, o que tu vai se dispor a fazer naquele dia, né? É o Senhor que vai fazer, né? E a gente tem que confiar, né? Esse descansar no Senhor, a gente precisa aprender, né? E tu tem algum material que te auxiliou nesse processo de entender o que o Senhor queria pra tua vida, entender o que o Senhor queria pra tua família, pra tua comunhão com Ele. A gente tava lendo antes de vir pra missão, né? O Envia-me a mim, né? Me ajudou bastante a esclarecer bastantes coisas, sabe? Sobre isso, sobre confiar no Senhor, né? E deixar que Ele ajeite todas as coisas, né? Somente fazer a obra do Senhor, né? Porque a gente é um servo do Senhor, Então, a gente tem que estar disposto a fazer a obra, né? E ser manso e humilde, né? Que hoje em dia, em Cristo, tem muitas pessoas que não têm essa humildade, né? E eu vejo isso, sabe? E a gente tem que trabalhar pra ser manso e humilde pro Senhor e ser servo dEle, né? Com certeza, é um trabalhar diário, né? Voltar o nosso coração pra Cristo, voltar o nosso pensamento, tudo. Voltar pra Cristo, né? Que Cristo seja o foco e o centro da nossa vida, né? E Tanara, tem alguma coisa assim que tu consiga olhar pra ti hoje e olhar pra ti há algum tempo atrás e ver, não, isso aqui o Senhor mudou na minha vida, isso aqui o Senhor mudou dentro de mim? Sim, na submissão do marido, sabe? É uma parte que Deus demorou pra me mexer e tá me mexendo ainda. Porque eu lá em casa, eu que mandava ele, não. Era assim, mas aí depois eu comecei a ler o livro Esposo em Modelação e eu vi que eu tenho que ser submissa ao meu marido, né? Deus quer assim, a gente sabe, e nessa parte Deus tá trabalhando muito e mudou muita coisa em mim, né? Tanto que tem que mudar muita coisa, mas eu vejo que o trabalhar do Senhor é assim e com os livros da editora Ventosul ajudam muito a gente a esclarecer o ponto que a gente tá errando pra gente consertar com Deus, né? E pedir perdão pra ele. E é sempre assim, né? Não importa o quanto tempo a gente esteja nessa caminhada, vai ter um ponto que tu vai olhar hoje e pensar Nossa, mas isso aqui, tanto tempo atrás, eu pensava completamente diferente, né? É a renovação da mente que a gente vai sendo processado em nós, né? Diariamente, quando a gente se coloca na presença do Senhor, quando a gente vai num culto, quando a gente tem um momento de intimidade com o Senhor. É isso que o Senhor vai fazendo dentro de nós, né? Essas mudanças pra que daqui um ano, um mês ou até uma semana eu possa olhar pra trás e pensar Poxa, mas isso aqui, o Senhor mudou realmente dentro de mim, né? E como tu falou, não foi alguém que te disse Ai, Tanara, tu tem que ser submissa, muda isso aqui. É o Senhor que faz isso, né? Quando ela diz ali que leu e viu, é que o Senhor mostrou, né? O Senhor foi lá dentro e mostrou e normalmente é assim que acontece as nossas experiências, né? A gente tá em contato com a palavra e algo que tu já ouviu várias vezes, algo que tu já leu várias vezes Naquele momento que o Senhor quer trabalhar, ele vai tocar dentro de ti e vai sentir Poxa, agora é a hora, eu entendi o que eu tenho que fazer, né? Eu entendi o que o Senhor quer com a minha posição, com a minha função E aí tem que aproveitar a chance que o Senhor tá dando, né? Pra fazer essa transformação. Tanara, e se tu fosse falar agora pra quem tá ouvindo Que talvez esteja dando os primeiros passos Que não sabe bem como faz pra aumentar a intimidade com o Senhor Como faz pra ter esse desejo de servir o Senhor O que que tu deixaria de recado pra eles? O que eu deixaria de recado é um salmo que me marca muito, né? Que buscar o reino em primeiro lugar, o resto ele acrescenta, sabe? Eu vejo que esse salmo me marcou muito Desde o início que eu comecei de novo a congregar em Venassoares Venassoares é um salmo que me marca muito, né? Que a gente deixe as coisas do mundo, a vida da carne E venha viver com Cristo, sabe? Que é o melhor caminho que a gente tem pra seguir hoje em dia, sabe? Porque o mundo lá fora tem muitas coisas ruins, né? E em Cristo tu vê o agir dele dentro de nós, né? Então eu creio que seria isso, né? Buscar o reino em primeiro lugar E tu sente assim que com o Senhor ele te deu uma nova vida? Sim, ele me deu outra nova vida, realmente Porque antes eu vivia, eu tenho tipo uma herpes que eles chamam, sabe? E eu ficava direto com aquilo, sabe? Aquilo ali é ruim mesmo, né? E com Cristo eu vi que ele me trabalhou, me tratou naquilo ali, sabe? Eu não tenho mais Então eu vejo que com Cristo tudo é possível Ele cura, ele faz milagres Basta a gente crer, né? Na palavra e no alimento espiritual que ele tem pra nos dar Com certeza, né? E quem tá ouvindo aí como foi o testemunho da Tainara, né? Pode ser que esteja com problemas físicos, né? Mas o Senhor não faz só a cura física, mas também internamente, né? Pra que tudo fique perfeito, né? Pra que a gente possa se disponibilizar depois E servir o Senhor com muita gratidão, né? E com essa realidade como a Tainara comentou aqui com a gente De que o Senhor realmente faz uma cura e o Senhor faz uma transformação Nas nossas vidas, né? Tainara, muito obrigada por contar o teu testemunho Contar só uma parte, né? Com certeza o Senhor vai fazer muito ainda na tua vida Mas muito obrigada por compartilhar aqui com a gente hoje Eu que agradeço por compartilhar aqui no Janela do Céu E agradeço todos da equipe, né? Que estão ajudando Muito obrigada Deus abençoe todos os irmãos Muito obrigada a todos que acompanharam o testemunho da Tainara aqui comigo TV Menorá apresentou Janela do Céu 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 Janela do Céu